A realização da pesquisa sobre o projeto da casa construída a partir de rejeitos de mineração se justifica pelos seguintes aspectos. A impreocupação com o meio ambiente, a inovação de uma casa construída a partir de produtos que iam ser descartados e a localização da casa. Nosso principal objetivo é fazer levantamento de referências baseadas na conclusão e no desenvolvimento dessa progerência totalmente construída a partir de rejeitos da mineração de ferro. Esse projeto, desenvolvido pela Gerdau junto com o Departamento de Engenharia de Minas da UFMG, tem como objetivo buscar novos significados ecologicamente adequados para os coprodutos inutilizados na mineração, o que torna essa casa tão singular. Em 2019, a Gerdau lançou em Ouro Branco a primeira casa construída a partir de coprodutos de mineração. A construção ficou batizada como Casa Sustentável e foi feita a partir de equipamentos do programa Gerdau Germinar, criando assim um novo conceito de sustentabilidade. Essa ideia da casa sustentável foi algo que a Gerdau foi pioneira no mercado. Não tinham desenvolvido essa ideia antes de uma produção de uma casa por meio de coprodutos de mineração. E tal ideia foi desenvolvida em parceria da Gerdau com o Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a Faculdade Federal aqui de BH, nossa vizinha. Esse projeto viabilizou a produção de blocos, argamassa, piso drenante, são coisas que estão em produtos de construção no nosso mercado e foram feitos a partir de rejeitos de minério de ferro. E com isso há uma solução que pode transformar a gestão de resíduos da mineração no futuro. Essa tecnologia oferece novas alternativas que ajudarão a tornar mais sustentável a atividade minerária. O reaproveitamento dos coprodutos oriundos do beneficiamento do minério de ferro está alinhado ao futuro da atividade no país, pois contribui para a diminuição da demanda por barragens, que para mim esse é um dos principais pontos dessa ideia, porque uma das maiores críticas às empresas mineradoras, às grandes empresas mineradoras, é a questão da barragem, que é onde é deposto os resíduos. E ter que fazer isso é altamente prejudicial para o meio ambiente. E você ter uma atuação para esses resíduos, não ter que descartá-los dessa forma, é algo altamente benéfico à nossa sociedade e benéfico ao meio ambiente e ao mundo que vivemos. Isso é muito válido. Ao todo, cerca de 30 pessoas se dedicaram ao projeto e ao desenvolvimento da obra, sendo que a casa tem 7 cômodos e 48 metros quadrados, construído a partir de todos os pré-requisitos do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. A casa foi feita a partir do projeto do arquiteto Gustavo Pena, que buscou combinar design e aproveitamento dos recursos naturais. E com o objetivo de tornar a casa sustentável mais acessível ao público, estudantes e pesquisadores podem visitá-la no biocentro do Gerdau Germinar, que fica próximo ao campus de Ouro Branco, que é na primeira entrada direita antes de chegar ao campus aqui de Ouro Branco. Inclusive, a gente está tentando fazer essa visita. A gente do grupo já entrou em contato com a responsável pelo projeto Germinar, pela área do Germinar da Gerdau, e a gente já entrou com um pedido para fazer a visitação da casa e do Germinar inteiro, que lá apresenta mais coisas que eu acho que podem ser interessantes para mostrar. E o espaço já é utilizado em abordagens de educação ambiental do programa, com o objetivo de apresentar na prática a relevância da mineração para o mundo contemporâneo, diversas tecnologias que podem ser adotadas em nossas casas. Eles já têm uns mini cursos que eles fazem para as escolas, mostrando a casa e ensinando tecnologias, mostrando tecnologias atuais. Acontecem visitas de escolas nessa casa. Música 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 Após as considerações do professor Sarkis sobre o nosso trabalho da casa sustentável, a gente foi conversar com o professor Leandro de Geologia sobre os tijolos sustentáveis, que é o projeto dele. A gente fez algumas perguntas e eu vou responder com base no que ele disse, essas perguntas. A primeira é, se o tijolo, solo e cimento, era economicamente sustentável. Ele falou, depende da porcentagem de areia que vai ser usada. Por quê? O tijolo convencional, ele é um tijolo argiloso, é feito com argila e areia. E ele passa por um processo de queima, que libera CO2. Por isso, ele não é considerado um produto sustentável. O tijolo, solo e cimento, ele é feito com solo e cimento. E ele passa por um processo de prensagem. Só que, se for um solo argiloso, ele vai precisar de uma correção com areia. E essa correção demanda custo. Além do mais, ele é um tijolo que é feito por um processo de prensagem, o solo e cimento. E ele não aguenta muito as interferes do clima. Então, se ele é economicamente velho, vai depender muito da qualidade do solo que você está usando e o clima do local que vai ser feita essa casa. A gente também perguntou ao professor sobre o processo de fabricação desse tijolo. O tijolo contém cimento, solo e, às vezes, um pouquinho de areia e água. Ele passa por um processo de prensagem, depois por um processo de cura, que demora cerca de 14 dias e depois já está pronto para uso. Ele é montado como se fosse uma peça de lego, com uma fina camada de argamassa entre as peças. O tijolo solo e cimento, ele está sendo incorporado agora a alguns resíduos. Principalmente resíduos de construção civil, que resíduos de demolição, que eles diminuem, reduzem a granulometria, como se fosse areia ou pó. Também são usados muitos resíduos de mineração e de tratamento de água. E todos esses materiais e resíduos que são incorporados tendem a dar um viés de sustentabilidade, dando uma destinação para um produto que gera um impacto ambiental. A gente também perguntou sobre a composição química dos rejeitos que vai no tijolo solo e cimento, se poderia ser maléfico à saúde. Ele nos respondeu que ainda não existe um estudo detalhado sobre se os rejeitos têm algum potencial de contaminação. Mas, por exemplo, a indústria do ácido, ela tem muitos processos que liberam rejeitos com um grande potencial de contaminação. Então, existe uma restrição, tem uma restrição a quais rejeitos usar. E quando já se tem conhecimento que aquele rejeito pode contaminar, tem um grande potencial de contaminação, ele não é usado, não é incorporado ao tijolo solo e cimento. Se seria viável fazer um condomínio, como por exemplo o Minha Casa Minha Vida, com esse tijolo solo e cimento. Ele nos respondeu que seria sim, mas ainda tem muitas variáveis. Já que precisaria ser em um lugar que o clima é um clima específico, porque o tijolo não resiste às interpéries. Ainda assim teria que ser passado o selante por fora de todas as casas, por precaução, para manter a durabilidade. E aumentar o beiral do telhado, para que ela recebesse menos umidade. Ainda assim, teria que ser feita uma arquitetura totalmente diferenciada, para se adequar aos parâmetros da Minha Casa Minha Vida. A última questão problemática do tijolo solo e cimento é sobre a produção em larga escala. Já que a produção ainda é muito caseira, só serve para edificação de pequeno porte. Se você quisesse fazer a produção em larga escala, teria o problema dos resíduos, da localização dos resíduos. Você tem que trazer de onde é produzido o resíduo até onde está sendo produzido o tijolo solo e cimento. Porque pode não ser interessante para a empresa doar, destinar ou dispensar esse material e seria menos custo somente estocar. Como o impacto do projeto da Casa Sustentável na educação ambiental da população, é vale destacar o comentário da aluna da Escola Estadual Monsenhor Horta de Conselho Lafayette, Alícia Fonseca. Abre aspas, gostei muito da visita. É muito diferente a gente ver na prática o que aprendemos. O que mais gostei foi a Casa Sustentável. Ela me chamou muita atenção, dá vontade de morar lá. Fecha aspas. O grupo considera o projeto muito interessante, tanto socialmente quanto como meio de otimização ambiental, e utilizando resíduos na mineração. O projeto já saiu do papel e foi iniciado no ano de 2017 e teve sua obra concluída no ano de 2019. Possui 45 metros quadrados e fica localizado no biocentro do Gerdau Germinar. O programa Gerdau Germinar trata-se de um projeto que há mais de 30 anos oferece apoio ao desenvolvimento de iniciativas educacionais destinadas às escolas e lideranças comunitárias da região, possuindo o biocentro, casa sustentável e oferecendo rodas de conversas e outras iniciativas de conscientização ambiental. Desde o início do programa, mais de 465 mil pessoas foram beneficiadas, entre estudantes, educadores, membros das comunidades, de instituições de ensino e das ONGs, além dos colaboradores da empresa. Projeto este que transforma a realidade das escolas públicas e privadas por meio de projetos de educação ambiental inovadores.